Olá, eu sou o professor Jairo Postal e hoje nós vamos estudar a formação histórica da língua portuguesa. Na última aula nós fizemos uma análise pormenorizada do poema de Olavo Bilac, poeta parnasiano, aquele poema intitulado Língua Portuguesa. Hoje nós vamos apresentar o painel histórico da língua, porque qualquer aluno sabe que a língua portuguesa é proveniente do latim, mas como se dá isso, não é? Então nós vamos começar a partir de hoje a estudar a origem da língua portuguesa, a sua pré-história, como que uma língua vai evoluindo até transformar-se em outra. Em primeiro vamos fazer uma apresentação da nossa língua. A língua portuguesa, ela apresenta 805 anos e 9 meses de existência, se nós levarmos em conta o dia de hoje, não é? Hoje é dia 17 de março de 2020. É muito delicado precisar o tempo de uma língua. Quando nós falamos 805 anos, nós estamos levando em conta o documento mais antigo escrito em português, que data de 27 de junho de 1214. É a redação de um testamento de um rei de Portugal, Dom Afonso II. Agora, isso não significa que antes dessa data houvesse já outros documentos escritos. A questão é que eles não chegaram até nós. Além do mais, temos que levar em conta a língua oral. A língua escrita é apenas uma modalidade. Agora, a língua oral, a língua portuguesa, ela provavelmente já era falada antes dessa data. Então, quando nós estipulamos 805 anos, estamos levando em conta o aspecto documental. Certo? Atualmente, a nossa língua é falada por 270 milhões de pessoas. Só que no Brasil, somos aproximadamente 210 milhões, segundo dados do IBGE, de 28 de agosto de 2019. É a quinta língua mais falada do mundo. Ela perde para o Mandarim, é óbvio, por uma questão aí de a China ser o país mais populoso do mundo, apresentando 1 bilhão e 395 milhões de habitantes. A Índia, né? Tem lá o Indi. O Indi é a segunda língua mais falada do mundo. Também a Índia, país populosíssimo, com 1 bilhão e 356 milhões de habitantes. Depois, nós temos o inglês, uma língua muito falada no mundo. Só nos Estados Unidos, são 328 milhões de habitantes. Em quarto lugar, o espanhol. Em quinto, o português. Então, a nossa língua, ela exerce no ranking uma posição bem considerável. Certo? O português, ele é falado oficialmente em nove países. Esses nove países formam a chamada CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Na ordem, Portugal, a língua surge lá. Brasil, países da África, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, São Tomé e Príncipe, são duas ilhas que constituem um país. Angola, Moçambique e Timor-Leste, lá na Ásia, né? Vamos fazer aqui uma rápida apresentação no mapa para localização. É importante levar em conta que os países que adotam a língua portuguesa como idioma oficial e algumas regiões em que se fala o português, mas ele não é a língua oficial, essas regiões constituem o chamado mundo lusófono. Vamos dar uma olhadinha? Está aqui, né? Nós temos aqui o mapa das Américas, o Brasil, América do Sul, o único país em que a língua portuguesa é língua oficial. Nós temos aqui, na Europa, Portugal, no canto superior esquerdo da tela, vocês veem aí a Ilha da Madeira e o arquipélago de Açores, né? São ilhas que pertencem a Portugal, então fala-se aí o português, obviamente. Agora, na África, vamos olhar do lado esquerdo e vamos descendo no sentido anti-horário. Nós temos ali Cabo Verde, é um arquipélago, pertence à África, Guiné-Bissau, certo? Temos ali as duas ilhinhas de São Tomé e Príncipe, Guiné-Equatorial, Angola, tá? E fazendo a virada aqui na África do Sul, do outro lado, Moçambique, tá? Nós temos ainda, ali na Ásia, Timor-Leste, certo? Aqui nós temos o mapa da Índia, Goa, é uma região em que também há pessoas que falam português, e temos Macau na China, até na China se fala o português, né? E aí nós temos o conjunto dos chamados países lusófonos ou mundo lusófono, são os países que adotam a língua portuguesa como idioma oficial ou algumas regiões em que se fala o português, né? Agora, por que todas essas regiões têm a língua portuguesa como idioma oficial ou como Macau, Goa, se fala o português? Porque elas foram conquistadas por Portugal, né? Aí é uma questão histórica. Nós sabemos que nos séculos XV e XVI, Portugal dedicou-se à chamada expansão ultramarítima, tá? E durante esse período ocorreu a exploração de uma grande quantidade de colônias. A língua falada em Portugal, ela foi introduzida nessas diversas regiões. E é óbvio, ela foi se mesclando com as culturas locais. Aqui no caso do Brasil, por exemplo, no litoral do Brasil falava-se o tupi, muitas línguas indígenas eram faladas aqui, mas o português, ele vai acabar se misturando com tupi, e o tupi vai influenciar a língua portuguesa. E isso ocorreu também nos outros países lá da África, certo? Esse contato linguístico é muito curioso. Então, por exemplo, né? A língua portuguesa, quando chega ao Brasil, encontra aqui a língua dos índios. Com o passar do tempo, demorou um pouco, não foi tão rápido como se pensa, só no século XVIII é que o tupi, ele vai deixando de ser falado, mas a língua que aqui estava acabou influenciando a língua do povo dominador. Então, quando isso ocorre, nós dizemos que uma língua é substrato em relação à outra, tá? Então, o que nós entendemos por substrato? São os resíduos deixados por uma língua suplantada por outra. Aqui já havia uma língua em nosso território, uma nova língua chegou, mas essa língua que aqui existia, influenciou a língua do povo dominador. No caso, o tupi. Quantas palavras do tupi não entraram para a língua portuguesa? Só para citar exemplos, isso na área da fauna, da flora, doenças. Então, por exemplo, na área da fauna dos animais, arara, capivara, gambá, jiboia, jacaré, jararaca, piranha, coati, tamanduá. Essas palavras não existiam na língua portuguesa. Quando os portugueses chegam aqui, eles entram em contato com uma nova cultura, uma fauna diferente, animais que eles nunca tinham vistos, e eles acabam pegando o nome desses animais e transportando para a língua portuguesa. Por exemplo, na vegetação, na flora, nós temos abacaxi, vem do tupi, capim, jabuticaba, são palavras que vêm da língua tupi. Temos ainda doença catapora, catapora vem do tupi, no folclore, saci, caipora, então muitas palavras. Por isso que se diz que a língua tupi é substrato da língua portuguesa. É a língua do povo dominado que influencia a língua do povo dominador. Agora, pode ocorrer o contrário. Há também o chamado superstrato. O que é o superstrato? É o contrário. É quando um povo invade uma determinada região e influencia a língua do povo dominado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. No ano 711, a Península Ibérica foi invadida pelos árabes. Não se falava ainda a língua portuguesa, nós estávamos ainda no estágio pré-histórico da língua portuguesa, mas a presença dos árabes na Península Ibérica vai fazer que várias palavras de origem árabe sejam introduzidas e elas vão, posteriormente, entrar para a língua portuguesa. Então, nós dizemos que o árabe é um superstrato em relação à língua que se falava lá na Península Ibérica, no século VIII, em 711. Quantas palavras não entraram para o português? Essa invasão árabe, ela influenciou linguisticamente. Esse contato entre duas culturas influencia a língua portuguesa. Então, por exemplo, palavras começadas por al. A grande maioria é de origem árabe. Então, almofada, alcachofra, algodão, alfândega, alfinete, algarismo, alvará, são expressões provenientes do árabe. Por exemplo, oxalá. Oxalá, ao pé da letra, quer dizer, se Deus quiser. Oxalá chova no Nordeste. Se Deus quiser, tomara que chova no Nordeste. Vem da expressão árabe, inshá-lá. Inshá-lá, que quer dizer, se Deus quiser. Então, esses contatos culturais influenciam, sem dúvida alguma, uma língua. E temos ainda o chamado adstrato. Ad quer dizer junto ao lado. Quando nós temos uma contaminação linguística, em virtude, em razão, de dois povos morarem, viverem contiguamente, uma contiguidade geográfica. Por exemplo, nós temos aqui uma documentação na fronteira do Brasil com o Uruguai. Olha que interessante, né? Um portunhol, tá? Então, nós temos aqui um corpus, um linguista entrevista, né? Que língua acha que é mais útil conhecer hoje na fronteira? Ele está fazendo aqui uma entrevista com os moradores da fronteira Brasil-Uruguai. Aí ele responde, as duas, no? As duas. Aí o entrevistador pergunta, por que as duas? Ah, pra se manejar, melhor, né? Se tu entra pro Brasil, conversa bem o português. E viaja pro Uruguai, conversa bem o espanhol. Então, vejam, esse portunhol é um adstrato. É uma língua contaminando a outra numa determinada época, certo? Bom, feita a apresentação da nossa língua, algumas características, né? Quais os países que adotam como língua oficial? Em que ranking a nossa língua está? No ranking das línguas mais faladas do mundo. Feita essa apresentação, vamos entrar para a história da língua, propriamente dita. O que é a história da língua? O que é a linguística histórica? É a disciplina que estuda as relações estabelecidas entre uma língua e a comunidade que fala. A história da língua pode ser estudada sob duas perspectivas. Nós temos a chamada história externa e a história interna. Vejam que curioso. Por que uma língua muda? Existe uma influência externa e há uma evolução natural interna, aquela que é feita pelo próprio povo, tá? Vamos dar exemplos, tá? Por exemplo, a história externa. Todos os acontecimentos políticos, sociais e culturais que repercutem na língua. Acabei de dar um exemplo para vocês, tá? Os portugueses, durante os séculos XV e XVI, principalmente, se dedicaram à expansão ultramarítima. Se aventuraram ao mar, explorando outras regiões, inclusive o Brasil. Isso é história, é uma história externa. Isso vai influenciar o português? Sim, tá? Influenciou. Aqui no Brasil, em contato com os índios, muitas palavras do tupi entraram para a língua portuguesa, tá? Agora, isso é histórico. Isso vem acontecendo há muito e há muito tempo. Então, por exemplo, lá na Península Ibérica, Península Ibérica, né? Formada por Portugal e Espanha. A Península Ibérica sofreu várias invasões. Os celtas invadiram lá, os romanos, povos bárbaros, os árabes. Ora, isso foi influenciando o latim da época que, mais tarde, foi influenciar a língua portuguesa. É curioso isso. Os romanos, principalmente. Se os romanos não tivessem invadido a Península Ibérica, o latim não teria entrado lá. Então, vejam, isso é uma história externa. Então, a expansão imperial romana vai influenciar a nossa língua, tá? Vejam aí, olha, na tela vocês têm aí, ó, os celtas, os romanos, aqui os povos bárbaros e, do lado direito da tela, vocês têm aí os árabes. Todos esses povos, celtas, romanos, povos bárbaros, os visigodos, principalmente, invadiram a Península Ibérica. Isso é história externa, certo? Então, por exemplo, os celtas invadiram a Península Ibérica, tá? Lá já havia um povo, eram os iberos, os iberos habitavam a Península Ibérica, os celtas invadem. Vai haver um contato linguístico, um contato cultural. Então, uma curiosidade, né? Os celtas, eles comiam ovelha preparada com produto que, até então, os habitantes lá da Península Ibérica, os iberos, desconheciam, tá? Eles chamavam-lhe mantica. Vejam, a palavra mantica, que vem do celta, entrou para o latim, tá? E, mais tarde, vai entrar para a língua portuguesa e para o espanhol, porque na Península Ibérica nós temos portugueses e espanhóis. Então, mantica acabou se transformando, em português, em manteiga e, em espanhol, mantequilha. Vejam, a palavra manteiga só é usada na língua portuguesa e na espanhola, porque os celtas invadiram a Península Ibérica, tá? Vejam que curioso. Mais tarde, lá no século V d.C., o ano 476 d.C., é um ano marcado pela história, né? Pela invasão dos povos bárbaros, os visigodos vão entrar lá na Península Ibérica e eles vão trazer palavras da língua bárbara para o latim, tá? Então, por exemplo, o erra virou guerra, elmes virou elmo, espaura virou espora, trígua virou trégua, trégua, né? Depois, em 711, os árabes invadem a Península Ibérica. Eles tinham uma interjeição, Inshallah, Inshallah, Allah é o nome de Deus na língua árabe, Inshallah, se Deus quiser. Isso acabou entrando. Vocês podem pegar qualquer dicionário, procurem lá o que é Oxalá. Oxalá quer dizer se Deus quiser, é tomar a Deus, né? Tem esse sentido. Vejam que curioso. E isso é uma história externa, certo? Agora, o que é história interna? A história interna são as evoluções fonéticas, morfológicas, sintáticas e semânticas, naturais da língua. Mas como essas evoluções ocorrem, quem é o responsável por essas evoluções? São os gramáticos? De forma alguma. É o povo. Quem muda a língua é o povo. Nenhum gramático tem autoridade para transformar a língua. A língua muda na boca do povo. Isso acontece até hoje. Então, por exemplo, é muito comum, vou pegar exemplos atualizadíssimos. Embora está virando bora, né? O pessoal brinca, bora lá. Vamos embora, embora. Embora já foi lá no passado, em boa hora. Eu vou em boa hora, em boa hora, embora. O povo vai transformando isso, vai sendo passado de geração para geração, vai havendo uma mudança interna na língua. Eu estou dando um exemplo aqui fonético, mas há exemplos morfológicos. As palavras senhor e português, por exemplo, lá no português arcaico, elas eram uniformes. O homem era tratado de senhor, a mulher senhor. Ah, mas como se fazia diferença? Pelo determinante, pelo artigo, pelo pronome. Então, por exemplo, quando um homem se dirigia a outro homem, dizia, Mio senhor, meu senhor. A mulher, mia senhor, era senhor, tá? Igual a palavra português. Português servia para se referir tanto ao masculino como ao feminino. Tanto é que língua portuguesa era língua portuguesa, tá? Mas o que aconteceu, né? O povo vai transformando. Como a desinência A é característica de feminino, o povo intuitivamente começou a colocar esse A e virou mia senhora, língua portuguesa. É mais ou menos o que acontece hoje com chefa. Muita gente fala, ela é minha chefa. Ora, como o A é uma desinência de feminino, acaba se transformando minha chefa, tá? É uma expressão que todo mundo usa. A gramática condena a chefa, condena, mas vai chegar o momento que vai ser agasalhado dessa forma. É a história interna da língua, certo? E aí vem a pergunta, né? Qual a importância de fazer esse estudo diacrônico? Em aulas anteriores, eu já comentei com vocês o que é um estudo diacrônico. Estudar uma língua diacronicamente é estudá-la na linha do tempo. É estudá-la na evolução do tempo. Então, pra quê? Ora, gente, eu posso usar bem a língua sem fazer esse estudo diacrônico? Sem dúvida. Para que eu me comunique, eu não preciso fazer estudo da história da língua de forma alguma. Agora, isso me facilita compreendê-la sincronicamente. Então, por exemplo, nós vamos entender, fazendo um estudo da língua, por que nós temos um número reduzido de palavras proparoxítonas. As proparoxítonas, aquelas cujo acento tônico recai na penúltima sílaba, constituem o menor grupo. Por quê? Isso já era algo que acontecia lá na língua latina. Nós vamos entender por que algumas palavras terminadas em ão fazem o plural ãns, outra ãns, outra ãns. Então, vejam que curioso, né? No latim clássico se dizia íntegro. O povão dizia íntegro. No latim clássico, o latim da elite, dos intelectuais, dos advogados, poetas, escritores, juristas, se dizia cátedra. No latim vulgar, catedra. No latim clássico se dizia renego. O vulgar do povão, renego. No clássico era révoco. No do povão, revoco. No clássico era parieti. No latim do povão, parieti. No clássico era astrológia. O povão falava astrologia. Então, vejam, eu coloquei aí três colunas. Na primeira, vocês têm o latim clássico. Como a elite falava, os intelectuais, os juristas, os poetas. Na segunda, o povão. Quem é o povão aí? Os artesãos, os sapateiros, os barbeiros, os artistas, os soldados. Aquele grupo não escolarizado. Agora, vejam, a língua portuguesa vem do clássico ou do vulgar? Ela vem do vulgar. Por quê? Foi o povão que espalhou a língua pelo Império Romano. Então, se o catedrático dizia íntegro, o povão falava íntegro, em português, deu inteiro, paroxito, né? Catedra, catedra, cadeira, em português, vejam, aquelas palavras que no latim clássico eram proparoxítonas, em português, paroxítonas. Acontece isso hoje bastante, tá? Então, por exemplo, árvore, acaba virando na boca do povo, árvore, árvore, né? Ônibus, 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 tá? Eu indiquei a vocês a leitura do livro A Língua de Eulália, de Marcos Banha, e lá ele explica isso, tá? Vocês vão ter isso aí bem explicado, como ocorre isso no português atual, ok? Então, a divisão da história da língua portuguesa se dá em três grandes períodos. Nós temos o período pré-histórico, que vai das origens até o século nono. O que nós vamos entender aqui como século, o período pré-histórico, tá? É a língua portuguesa ainda não havia se caracterizado. Nós temos ainda o latim, tá? Só no século nono é que vai surgir o galego português. O que é o galego português? É uma língua de transição, tá? Entre o latim e a língua portuguesa. Porque uma língua vai evoluindo, por exemplo, o latim não se transformou diretamente em português. Vai havendo etapas, estágios. Houve uma época intermediária. Essa língua intermediária é chamada romanso, ou romance, romanso, não sei se é dito, tá bom? Exemplo de romanso da nossa língua é o galego português, Que era a língua falada lá na Península Ibérica, as cantigas trovadorescas foram escritas em galego português. Não é português ainda. O que é o período proto-histórico? Proto quer dizer o primeiro, o que antecede a todos. O que é o proto-histórico? É o período em que não temos ainda o português, mas não temos mais o latim. É o período do galego português. E, finalmente, o período histórico. Quando surge aquele primeiro documento que eu citei pra vocês, nós vamos analisar no momento devido. A cantiga, datada de 27 de junho de 1214, é o testamento do rei Dom Afonso II. É o documento mais antigo que nós temos, escrito em língua portuguesa, tá? Um português arcaico. A cantiga da Ribeirinha, datada de 1189 ou 1198, é escrita em galego português. Português é o testamento de Dom Afonso II. Pode ser que a história revele documentos mais antigos. Quem sabe um dia não apareça um anterior a esse, não é? Agora vejam, no chamado período histórico em que temos definitivamente a língua portuguesa, nós temos a chamada fase arcaica e fase moderna. Quem é o divisor de águas? Luiz Vaz de Camões. Considerado o grande poeta da língua portuguesa. Em 1572, ele publica os Lusíadas, ele é o divisor. Então, anterior a Camões, português arcaico. Posterior a Camões, é o português moderno, tá? Mas vamos entender aqui português moderno, é óbvio, não esse português que falamos hoje, tá? Porque, do século XVI pra cá, a língua portuguesa sofreu transformações tremendas. Se nós pegarmos um documento daquela época, uma grande parte não conseguiremos entender. Nós vamos estudar essas transformações no tempo devido, tá? Em breve eu vou dar a vocês os chamados metaplasmos, que são as transformações fonéticas sofridas pela língua portuguesa, desde a sua origem até o momento atual, ok? Hoje nós vamos estudar o período pré-histórico, é o que nos interessa. O período pré-histórico, então, vai desde a origem, tá? Os primeiros povos que habitavam lá a Península Ibérica, até surgir o galego português, até o século IX. Então, vamos lá, vamos entender, né? Eu já apresentei pra vocês, quando analisei o poema Língua Portuguesa, do Olavo Bilac, aqui quais são as dez línguas neolatinas, ou românicas, ou novilatinas, como quiserem, tá? O português, né? Já apresentei aí os países, o mundo lusófono. O espanhol, o catalão, falado na Catalunha, em Andorra, o francês. O provençal, falado no sul da França, o italiano. O rético, é aquele conjunto de falares, de dialetos, entre Itália e Suíça, não é? O dalmático, é uma língua que já desapareceu, ela está extinta, foi a única, né? Que desapareceu das línguas neolatinas. Ela era falada onde hoje é a Croácia. O romeno, tá? E nós temos o sardo, falado na ilha de Sardenha, lá na Itália. Já vimos isso, tá? Então, a história tá aí. Nós temos aí o mapa da Itália, temos essa região central em destaque, era o Lácio. É daí que vem latim. Lácio, latim, o povo latino, tá? E na Península Ibérica, vejam que curioso. A Península Ibérica, vieram os Iberos para a Península Ibérica, se instalaram lá. Depois, a Península Ibérica foi invadida pelo povo celta, pelos celtas. E a Península Ibérica também foi invadida pelos fenícios gregos, mas os principais eram Iberos e celtas. Esses dois, né, vão se fundir mais tarde. Os celtas invadiram a Península Ibérica a partir do século VIII antes de Cristo, e esses dois vão se mesclar. Vão dar origem ao povo Ceutibero, tá? É de Ibero que vem Península Ibérica, então os celtas invadem lá, eles se unem, nós temos o povo Ceutibero, ok? Então tá aí, ó, o mapa da Península Ibérica, tá? Então, havia os celtas, Iberos, eles acabam se mesclando. Muito bem. Agora, onde Roma entra na história? Nós temos aí, tá, o mapa, o povo romano, tá? Os latinos, que começaram naquela região central da Itália, eram um povo, eram pastores, viviam numa região pantanosa, mas eles eram bravos guerreiros, eles foram conquistando as aldeias circunvizinhas. E eles foram criando uma força militar tão grande que, depois, houve essa expansão imperial do chamado Império Romano, o maior império da história. Agora, vejam, ali, no norte da África, de Verdinho ali, nós temos Cartago, né? Os cartagineses eram uma ameaça para os romanos, eles começaram a dominar ali todo o mar Mediterrâneo. Eles acabaram se transformando em uma ameaça. E eles foram conquistando também, paralelamente aos romanos, alguns territórios. E eles vão invadir a Península Ibérica. Quando eles invadem a Península Ibérica, o Ceutiberos, eles vão pedir ajuda aos romanos, tá? É interessante. E vai haver aí, havia uma guerra, as chamadas Guerras Púnicas, entre Cartago e Roma, tá? Em 197, Roma anexa a seu território a Península Ibérica. Quer dizer, os Ceutiberos pediram auxílio dos romanos, os romanos deram esse auxílio, mas expulsaram os cartagineses, mas eles tomaram a Península Ibérica, tá? É interessante isso. Agora, quais foram as consequências dessas Guerras Púnicas entre Cartago e Roma? Roma anexou a Península Ibérica, tá? Olha o que aconteceu com o Ceutiberos. Eles adotaram o latim e os costumes romanos, tá? Os Ceutiberos influenciaram os romanos, era uma língua de substrato, eles influenciam os romanos, mas eles adotam o latim, tá? E, aos poucos, as línguas nativas, as faladas pelos iberos, pelos celtas, desaparecem. A língua latina se impôs, mas ela foi contaminada, muitas palavras entraram dos celtas, tá? Como isso ocorre, é óbvio, não é de uma hora pra outra. Aqui no Brasil, muita gente acha que os portugueses vieram pra cá e a língua tupi foi eliminada no dia seguinte. Não é assim. Sim, aqui no Brasil demorou. O tupi vigorou, a língua tupi aqui no Brasil, ela ficou acima da língua portuguesa até o século XVIII, tá? Nós vamos ver isso depois. Então, existem fases. A fase inicial é quando as diferentes culturas se confrontam, ok? Então, os romanos entraram lá na Península Ibérica, lá estavam os seus tiberos. É um choque cultural, a mesma coisa que no Brasil, portugueses e índios. Aí nós temos uma fase intermediária. O que é a fase intermediária? Esses dois povos, eles vão se comunicar, eles vão começar a ceder um ao outro, né? E é uma fase de bilinguismo. Aqui no Brasil, houve isso, falava-se o tupi e o português, tá? Os portugueses aprenderam o tupi, eles adotavam esse sistema bilingüe. A mesma coisa aconteceu na Península Ibérica. Falava-se o latim, a língua local. E depois nós temos a fase final de vitória. Lá no caso, a romanização propriamente dita, a língua do seu tiberos foi simplesmente suplantada, ela desaparece. Como aqui no Brasil, as línguas indígenas hoje são pouco faladas, impôs-se o português, tá? Então, veja que interessante, né? Aí alguém vai perguntar, mas por que o latim vulgar, que até o terceiro século da era cristã, conservava suas características fundamentais, por que esse latim vulgar se diferenciou tanto a ponto de transformar-se em várias línguas, não é? O francês, italiano, espanhol, romeno, rético, etc, etc. Por que? Até o século terceiro, o latim se manteve mais ou menos uniforme. De repente, esse latim foi se transformando em várias línguas. Bom, em primeiro lugar, o tempo. O tempo é um dos fatores. O latim vulgar, como qualquer outra língua, ele modificou-se com o tempo, tá? E, pior ainda, entre uma conquista romana e outra, às vezes, ocorriam séculos. Então, por exemplo, há uma grande distância entre a invasão dos romanos lá na Península Ibérica e a invasão dos romanos no território da Dássia, tá? Então, vejam só, a língua portuguesa, que mais tarde vai ser falada lá na Península Ibérica, né? E o dalmático, nós temos aí uma distância de 304 anos. É óbvio que aquele português, aquele latim falado lá na Península Ibérica, ele é bem mais arcaico do que aquele que era falado onde hoje é a atual Croácia. Certo? Na Península Ibérica, adotou-se o latim vulgar, né? Esse latim vulgar, que era falado pelo povo, não tinha preocupação com norma, regra, correção gramatical. Ele era um instrumento de comunicação diária, tá? Ele tinha finalidades práticas, comerciais. Era o sapateiro que falava assim, era o barbeiro, eram os artífices, né? Os artesãos, era falado pelo povo, marinheiro, soldado, nós já vimos isso, tá? Então, o que aconteceu lá? A língua do Seu Tiberus tornou-se um substrato em relação ao latim, tá? O Seu Tiberus, um povo vencido, a língua deles infiltrou-se na do povo vencedor dos romanos, né? Então, vejam quantas palavras do Celta vieram para a língua portuguesa. A palavra cavalo, cabalos, virou cavalo, carro, bico, vem de becos, berço, vem do Celta, os Celtas já usavam berço, bercium, camisa, camisia, cabana, vem do Celta, capana, até cerveja, cerevisia, a manteiga, já expliquei para vocês, caminho, caminho, a palavra gato. Veja que curioso, no latim era felis, daí que vem felino, mas a língua do Seu Tiberus, catus, acabou influenciando, tá? É igual cavalo, no latim clássico era equus, daí que vem equino, equestre, tá? Os Celtas usavam cabalos, entrou para o latim vulgar cabalos e foi entrar mais tarde para a língua portuguesa cavalo, tá? Então, uma outra coisa interessante, né? Os fonemas P, T e Q foi uma influência dos Celtas, né? É interessante isso, então... Então, uma outra coisa... Obrigado.